Pintando por aqui a receita de bacalhau que vai fazer você ganhar os maiores elogios da vida. Gente, esses dias chegou aqui na cozinha um bacalhau inteiro, maravilhoso. E não foi qualquer bacalhau não, tá? Foi o Gados Morrua, o autêntico bacalhau da Noruega. Simplesmente o melhor. E ele é o melhor porque a Noruega tem águas geladas e profundas, além de toda uma tradição e cuidado no processamento do bacalhau. Gente, eu não conseguiria passar pra vocês tudo que eu aprendi no site do bacalhau da Noruega. Por isso eu vou deixar o link na descrição pra vocês acessarem. Tem um conteúdo maravilhoso no site, você aprende a comprar bacalhau, a dessalgar bacalhau, tem receitas, curiosidades, enfim, dá pra aprender muita coisa bacana. Vocês acreditam que eu mesma cortei o bacalhau e aprendi no site? Agora vamos pra receita. Eu vou fazer duas postas, mas com essa mesma quantidade de molho você pode fazer até quatro. Eu vou começar fazendo creme de espinafre e eu vou usar o espinafre congelado que vem em cubinhos, tá? Refogo meia cebola na manteiga. Acrescento dois cubinhos de espinafre congelado. Uma colher de sopa de farinha de trigo. 200 ml de leite. E 200 ml de creme de leite fresco. Agora vou deixar ferver e engrossar. Vou temperar com noz moscada, pimenta do reino e sal. Agora eu vou grelhar o bacalhau no azeite. As minhas postas já estão dessalgadas. Agora com o bacalhau em um refratário, é só jogar o creme por cima. Aí a gente cobre com parmesão e coloca alguns tomatinhos e leva ao forno só pra gratinar. Olha que receita maravilhosa. E como eu sempre digo, a escolha dos ingredientes faz toda a diferença. Principalmente num prato especial como esse. Experimentem fazer com o autêntico bacalhau da Noruega. Depois vocês me contam se não é realmente especial. Pra ter certeza que tá comprando direitinho, você procura o selo de qualidade bacalhau da Noruega. Ou confirma a origem da Noruega na etiqueta. Aposto que você adorou essa receita. Então deixa seu like, um beijo e até o próximo vídeo.